E aí rapazes, daqui a assistir o Aftermath, estamos ao vivo na Twitch E hoje, cara, hoje é dia 1º de abril, não vamos ter mentirinha, não vamos ter caô Porque não tá dando, né? Não dá pra fazer essas brincadeirinhas agora Nesse momento que a humanidade passa Mas a verdade que eu posso falar pra vocês é que começa o mês de aniversário do Aftermath Abril, o Aftermath faz 4 anos, no dia 15 de abril Então, vai ter vídeo todo dia Vai ter vídeo amanhã, vai ter vídeo sexta-feira, já teve vídeo hoje Hoje teve o Irlandês do Aftermath, 3 horas e 10 de Terraform Mars Pra você poder ver qual é a versão digital, foi muito maneiro a partida Vai lá, obviamente você não vai ver tudo isso, mas pode botar ali e ver devagarinho Só não ver com criança, porque foi com a Fiel E na Fiel a gente é meio mal educado Mas são 3 horas e 10 aí de conteúdo pra vocês poderem ver Então vai ter vídeo, sexta-feira vai ter vídeo, sábado, domingo Vamos ter vídeo, já tem várias férias produzidas Só falta terminar a edição, renderizar e mandar subir Então a ideia é, até o final do mês, até o dia 30 de abril Ter vídeo todo dia no canal Tranquilo? Mês de aniversário, obviamente no dia 15 vai ter uma paradinha especial Estamos conversando com algumas editoras que entraram em contato E vamos ver o que a gente vai poder fazer Hoje a gente vai começar Na verdade o plot hoje do programa É a gente conversar com os apoiadores do canal Essa galera que dá uma moral absurda pro canal mensalmente E não só por isso, porque são pessoas que estão Em vários lugares do Brasil E a gente vai conversar como é que o pessoal tá lidando Com esse momento Como é que a gente tá se virando nesse momento Ou pra jogar, pra tocar as coisas da vida Tem gente que tem criança em casa, não tem criança Como é que a gente faz pra lidar com isso? Como é que a gente faz pra trabalhar, pra fazer as coisas? Tá? Então hoje é esse bate-papo com a galera Com uma paradinha bem diferenciada Que a gente tá fazendo um teste Hoje a gente até demorou Até uma diferenciada hoje no que a gente vai fazer Que é um estudo Que na verdade vai ser um projeto piloto Vai ser um piloto Pra um conteúdo mais avançado Que o Aftergame a gente vai fazer futuramente Pelo menos o teste aqui funcionou Acho que vai funcionar Deu um trabalhinho Era pra começar 9 horas Estamos começando 9h40 e poucos aí Mas a ideia É a gente poder Criar esse conteúdo diferenciado E mostrar o cenário de jogos Em vários lugares do Brasil Não só do ponto de vista do cara Que mora no Rio de Janeiro Que tá a 6 horas de ônibus de São Paulo A 25 minutos voando de avião Então a minha realidade é muito diferente Minha faculdade é muito diferente Então em breve vai ter um programa diferenciado Do Aftermath aí Com relação a isso Agora Pra galera que tá no mutado aí Já vamos aqui Abrir E vamos já aparecer com vocês aí Eu estou aqui Com esses 4 queridíssimos Fala Alex e BG Tamo junto Obrigado cara Estou aqui com esses 3 grandes queridíssimos Opa, tô vendo que tá meio torto aqui Deixa eu botar o mar pra baixo aqui Porque aqui a gente faz ao vivo aqui A gente vai acertando ao vivo Depois vocês vão ver Esse videozinho lá Editado Vocês vão ver o perrengue que foi Mas agora já mudou Aqui já tá recortado Bem, eu tô aqui Com esses 3 queridos Que se juntaram hoje Pra gente poder bater esse papo Agora eu não sei de onde que vem Do que a gente vem Só sei que tá aqui na minha direita Minha querida Ana Fala aí Ana Olá Eu sou de Maceió, Alagoas Maceió, Alagoas Vai Passa pra baixo Aqui pro Murilão Sou Murilo Sou de Florianópolis Santa Catarina Florianópolis E aqui de ladinho Pra cá Pra cá Pra cá O Gustavo Fala galera Beleza? Sou de São Bernardo do Campo São Paulo Então olha só A gente tá aí Pulverizou A galera A ideia é justamente essa Trazer Pessoas de vários polos diferentes Pra gente poder conversar Então Eu vou começar aqui De maneira Como um cavaleiro Um lorde Quem vai começar É a nossa querida Ana Pra falar como é que estão as coisas lá Como é que ela tá se virando A gente já dividiu mesa Essa semana passada Mas como é que tá sendo aí Quando tem essa divisão de mesa Com o Fabrício, Ana? A maioria dos meus amigos Não gostavam de jogar online Mas agora Com a carintena Que tá dando Essa vontade louca de jogar Tá todo mundo jogando agora Todo mundo Tem um grupo que a gente marca todo dia Quem vai jogar Que hora vai jogar O tempo todo agora Uma galera que não tinha costume de jogar Mas com a situação Tá abraçando a causa Sim Todo mundo Mas tipo assim Essa galera Era zero gamer mesmo Nunca jogou um party game Nunca jogou nada Mas aí entrou nessa Alguns Jogavam assim Esporadicamente Aí agora Eu chamo Eles jogam E os que já jogavam Pessoalmente Gamer de anos Que não jogavam online Estão jogando também Então tá todo mundo jogando online Show Maneiro 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 E Gustavão Como é que você tá se virando aí? Olha Eu tenho bastante preconceito Com jogar online Eu ainda tenho um pouco De dificuldade Nesse negócio de board game arena Mas esse final de semana A gente fez a primeira experiência Fiquei quase quatro horas jogando Foi bem maneiro A gente pôde jogar jogos Que inclusive a gente tem fisicamente Mas acabou jogando online Porque não tem jeito Tá cada um na sua casa Aqui isolado Eu ainda tenho a oportunidade De jogar com a Carol Com a minha namorada Que a gente joga quase todo dia Mas até com o meu irmão Que mora em outro país Ele mora lá na República Tcheca Onde o Covid Toda essa quarentena Começou antes da gente Eles estão há quase 15 dias Na frente E ele já tá Mano tem um cartãozinho Pra nós jogar lá Falei Mano Tem, vão jogar Cara, mas isso aí Tá acontecendo até comigo na Fiel Porque a gente A gente na Fiel A gente tá jogando O jogo que a gente costuma jogar Fisicamente No meio digital Entendeu? Então isso é uma parada Que veio tipo Naturalmente Já chegou assim Pô, vamos pegar aquilo Que a gente prefere Tem a versão digital dele Vamos jogar Mas você tá chegando A jogar com pessoas Que você nunca jogou antes Como é que tá? Por hora eu só joguei com É, só joguei com esses brothers Que eu costumo jogar Foi um teste, né? Eu nunca tinha jogado Eu tinha o cadastro No Board Game Arena Já tem um tempo Sim E eu nunca tinha jogado Eu joguei com um bot Lá tem um tutorial Que você joga Lá que tem um bot, né? É pra ensinar os jogos E eu não lembro qual que é o jogo E aí a gente acabou Eles tem um modo de aprendizado É, então se todos tem bot É maneiro, né? Isso é maneiro pra aprender as regras Inclusive tem vários jogos lá Que eu já quero marcar com a galera Pra poder aprender, né? Tem The Year of the Dragon, né? Pra me frustrar um pouquinho lá Tem o Palace of Kahara Que eu tomo a fim de jogar lá Cara, que eu preciso jogar Esse The Year of the Dragon Cara, todo mundo fala dele Eu preciso jogar esse jogo aí, cara Eu preciso jogar esse jogo Então, é Acabou encontrando no BGA Uma prada que tu não curtia Que tu nunca se imaginou Jogando online E acabou tendo que abraçar Pra resolver essa situação Total Porque é o que a gente teve Pra poder jogar, né? Apesar dele serem Morar em perto aqui, né? A gente tá isolado, né? A Carol é enfermeira, então A minha namorada é enfermeira Então a gente acaba Se isolando Pra não ter esse perigo, né? Ela tá na linha de frente Eu tô aqui Por hora tá tudo certo Não é posicionado Tô vivo ainda Não peguei nada Até agora, né? A gente pra conseguir jogar Todo mundo Teve que fazer isso Mas essa é uma palada bacana Tem jogos Que a gente não tem acesso Que a gente vai poder jogar Pelo Board Game Arena Eu já marquei Pra esse final de semana A gente jogar Elfenland, por exemplo Que eu tenho maior vontade De jogar Mas não tem aqui no Brasil Eu tenho um carinho enorme Pelo Elfenland Porque ele foi meio que A minha volta Pro Jorge Tabuleiro Eu comprei O meu primeiro jogo Tabuleiro moderno Que foi o Battletech Eu já contei essa história Em alguns vídeos do canal Mas repeti aqui Eu comprei ele Lá em 94 Eu tava entrando Na escola técnica Juntava dinheiro do estágio Sacou? Aí eu comprei o Battletech Porra, bonza Junto com o Illuminati O Illuminati Eu ainda mantenho aqui É isso aqui Eu ainda mantenho ele comigo Mas o Battletech Eu vendi Até pra um brother nosso Aqui do Rio Que veio a falecer Mas eu joguei bastante Eu joguei bastante Aí, cara Eu fiquei muito tempo afastado Porque eu fui jogar Magic Aí joguei Magic muito sério Mesmo De campeonato Lá em 2007 2006 Quando eu fui pra São Paulo Pra um evento de Ohammer Eu fui conhecer a Ludus Acho que foi em 2007 Porque foi na inauguração da Ludus A Ludus tava fazendo A Ludus no Dereia Tava fazendo teste ainda De como ia operar Aí eu joguei Offland Eu gostei absurdamente Achei maneiríssimo Um jogo que era um jogo de corrida E não tinha sorte Era só gerenciamento de mão Então vale muito a pena Pra você que quer um jogo de corrida Que não tem sorte Em gerenciamento de ações Vale muito a pena ter E Murilo Diz aí pra gente Como é que tá? Tá tudo certo Tá tudo tranquilo então Pode acabar Comecei a procurar Offland Já no PC Já começou a procurar Offland Murilo Como é que tá? O Cara Eu me identifiquei muito Com o Gustavo Porque eu tinha muito preconceito Com esse esquema De jogo Online Board Game Online Como assim Board Game Online? Então vamos jogar um CS Vamos jogar um League of Legends Por exemplo Mas acho que no último dia de jogo Que a gente teve aqui O pessoal tudo Aí eu apresentei Porque o pessoal tava falando Muito no grupo do Aftermath Ah o Board Game Arena Isso Board Game Arena Aquilo Tu falava bastante também Aí eu apresentei pro pessoal Eles olharam Bah o tesou Que a gente tem aqui A gente pode talvez testar Cara não deu 3, 4 dias Deu tudo esse negócio Da quarentena aí Aí não teve outro Achamos o Trudades lá Aí eu acho que na sexta-feira passada A gente jogou Acho que até Foi lá no canal ali A gente tava jogando Cara Todo mundo gostou pra caramba Tá aprovadíssimo O Board Game Arena Cara Eu já aprendi uns 2, 3 jogos Que eu não fazia a menor ideia De quando Que eu ia conseguir jogar esse jogo Porque aqui em Floripa Tem poucas luderias Cara Aí eu já tô Hoje eu já tava vendo vídeo Lendo de outro De outro jogo Que talvez a gente vai jogar Final de semana Bah Tá muito legal É Eu já aprendi Kylos Que eu nunca tinha jogado E a Ana me apresentou O Kylos Foi sensacional Eu nunca tinha jogado Aquele Tesouro Inca também E acabei Acabei conhecendo e tal É Eu vi que tu tava jogando Com uma galera E tu e a gente Tava um concentradaço lá Até truquei uma ideia Meti o pé e tal Essa galera Já é a galera que joga contigo Ou a galera que tá chegando Por causa do momento da quarentena Não, não Essa é a galera que a gente joga A gente joga Uma vez por semana Na verdade A galera É eu, a minha esposa E uma amiga nossa Sim Aí cara A gente joga Toda semana a gente joga Terraform Projeto Gaia Through the Aids O Teutfakan Mas até falando Do pessoal da quarentena Eu tô convidando Uma galera aí E na sexta-feira Depois do Through the Aids Um outro cara Entrou com a gente Que é um colega de trabalho Nunca tinha jogado Board Game na vida Que eu saiba Na verdade Board Game é tipo War Jogo da vida Mas ele jogou com a gente Lá o que? Jogamos um Sushi Go E o Servo Anders Ele curtiu pra caramba Maneiro 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 Eu joguei o Tsook No Board Game Arena Aí foi contra uma coreana Maluco Me bagunçou assim Do jeito Porque todas aquelas ações Que tu acha que tu tem que fazer Que tu já tá Tu jogou Tsook Então tu já sabe mais ou menos O que você tem que fazer e tal Cara, quando começou a parada Ela só alocou os carinhas Nas roldanas Que eu nunca pensei Que eu fosse colocar No primeiro turno Na vida Ela Pá, 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 pá Aí deu duas giradinhas Vendeu tudo Pá, pá, pá Quando eu fui ver Caraca, me atropelou Me atropelou O bom de jogar no Board Game Arena E jogar com os gringos É essa parada Porque se tu começa a jogar Com o pessoal Que não tem muita noção Do Que tem uma outra visão do jogo Uma outra camada Que o pessoal fala Tem uma visão de uma outra camada Aí quando tu vai ver Tem outro jogo Eu quando for jogar Tsook Agora em versão física Ou com uma outra galera Eu vou fazer O que eu vi essa mulher fazendo Sim Meu start ali Meu pontapé inicial Vai ser esse Já vou botar Ela botava na roldana amarela Se eu não me engano Que é uma roldana Que quase ninguém vai no início Porque é pra você fazer troca Ou pegar trabalhador Pegar trabalhador Tu vai gastar comida Tu vai quebrar a cara E troca Geralmente já começa Com os teus recursos ali Tu vai trocar o que? Caraca, ela vinha Trocava, pegava Não sei o que Quando eu fui ver Ela tava comprando Construindo Eu falei Meu maluco Cara, eu tava falando a mesma coisa Com a minha esposa Que a gente joga muito Projeto Gaia Nossa, Projeto Gaia A gente joga muito Eu pensei Cara, já pensou Se a gente começa a jogar Com outras pessoas online Tipo, a gente vai aprender Com muita coisa Que a gente não sabe Até teve um cara Que eu falei No grupo do Aftermath A gente até conversou Trocando ideia De estratégias Projeto Gaia E tal Pô, isso é legal Porque até jogando online Pior que eu não encontrei Projeto Gaia online Mas tá em desenvolvimento Lá no BGA Eu já me cadastrei Eu sou desenvolvedor Aí eu já me cadastrei lá Pra ver se eu consigo Participar de algum projeto lá Aí eu vi que o projeto Do Gaia Tá em desenvolvimento lá Pô, daqui a pouco sai, né? E o que eu acho isso Mais maneiro É que o BGA É o Board Game Arena Ele faz esses projetos As editoras se amarram Acho isso maneiro E eles conseguem Otimizar absurdamente a coisa Só tem Eu tô Vai fazer Tem mais de um ano Tem um ano Um ano e quatro meses Que eu pago O premium Do Board Game Arena Que é 90 reais por ano Não me arrependo Nada disso A única coisa Que me deixou Meio porra Meio papel pra trás Meio puto Foi no Porto Rico Que a seleção Dos papéis É bem bizarrinho É umas paradinhas Pequenininhas Bem feia Mas tirando isso Todas o resto Da implementação dele Dos jogos É sensacional É sensacional Se eu não tivesse comprado Do Series Traders Eu acho Um lance desse Que é o nome da expansão A última expansão Eu tava conversando com ele Ele falou Cara Eu tenho mais de 250 partidas De Terra Mística No Board Game Arena Eu falei Caralho Eu tenho um amigo Que no Casts of Burgundy Ele sempre ganha Mas ele tem mais de 2 mil partidas No Yucata Como é que tu vai? Não tem como A gente jogou Umas semanas dessas Talvez vire até vídeo Que vai lá pro canal Jogou no Porto Rico Na mesa Na mesa Que ele tava jogando Tem um cara Que ele joga Torneio de Porto Rico No BGA Todo final de semana Olha a quantidade De leque Que o cara vê Então eu vejo O Board Game Arena Não só nessa situação Que a gente tá passando Hoje De ter que jogar em casa Mas como no dia a dia Por exemplo Não tem como você jogar Com teus amigos Uma partida por turno Cada um joga o seu turno E vai embora Vai fazer outra parada Sacou? Quando você joga Você tem que dar Ali presencial O cara tá jogando Às vezes Cinco, seis partidos De Porto Rico Ao mesmo tempo Mas naquele esquema De jogar e passar Jogar e passar Ele joga uma vez por dia Quinze minutos Ele tira quinze minutos Do dia dele Pra poder fazer As jogadas ali Sacou? O cara chega Num nível Meu irmão Cavalar O cara joga Ah o que que tem? Esse final de semana Tem vários torneios Do Porto Rico No Board Game Arena O cara se inscreve Em todos O cara se inscreve Em todos Então eu Eu acho que A gente tá aprendendo Ainda mais Vocês dois aí Que tinham Esse lance De não querer Experimentar o Board Game Arena Não querer Experimentar Uma Uma versão digital De jogos A gente pode tá Aprendendo esse esqueminha aí Pô Entra nessas partidas De Que você pode jogar Uma vez por dia E vai jogando Pega ali ó Uma horinha Antes de dormir Meia horinha Faz as três jogadas lá Passa No dia seguinte Tu volta Sacou? Que é isso Meu preconceito tá acabando Mas não tá acabando tanto Meu preconceito tá acabando Mas não tá acabando tanto Já tô jogando online Board Game Online Que é um negócio Que eu nunca sabia O que eu ia jogar Agora jogar pro turno É o próximo passo Quem sabe Eu vejo Como uma experiência De você tentar Aprender mais o jogo Porque você nunca vai jogar Tanto o suficiente Na vida real Pra chegar nesse nível Sacou? Eu tipo assim Tem uma galera aqui no Rio Que não dá pra jogar Projeto Gaia com os caras Não dá Não dá Não dá Você não vai conseguir Porque os caras Jogaram durante Cinco meses Toda sexta-feira Tinha o Gaia O Gaia de sexta-feira Na Game of Board Os caras começavam Às duas horas da tarde Era aquela que dava A aula de tarde De manhã Aí liberava na sexta-feira No meio da tarde Já ia pra Gobi Os caras jogavam Pra cacete Eu vi um cara Que eu tava na mesa Com ele Eu já sabia jogar O cara tava aprendendo A jogar Ele é um brother nosso Gente boa pra cacete Aqui do Rio Aí eu joguei Mais uma semana Com ele Depois na semana seguinte Aí não deu Porque começou a rolar Projeto Eu tinha que começar A fazer coisas de casa Não dava mais pra ir Sexta-feira de tarde Eu fiquei Acho que um mês e meio Sem ir Nesse Gaia da tarde Na Gobi Meu irmão Quando eu fui Um mês e meio depois O mundo já tava Atropelando geral O cara tava Um mês e meio Jogando Gato Da sexta-feira Sacou Grande brother Paulo Hamilton Gente boa demais E ele Caraca O cara ficou Uma fera O cara Tipo assim Bom Destruindo tudo Jogando de igual Pra igual Com os caras mais top Eu falei Cara Não dá pra dividir mesa O cacado E aí tem jogo Ele virou pra mim E falou Cara Se eu for jogar Gaia Eu quero jogar Gaia Contigo E mais um cara aí Porque se eu jogar Com esses caras Cracudo eu não vou conseguir Fazer nada Exatamente Sacou? É meu irmão Os caras tão num nível Assim gigante De jogatina Mas agora Eu queria saber de vocês A gente pode começar Pelo mesmo Circuito Que a gente fez Quando acabar isso tudo Vai continuar jogando Board Game Arena Como é que é? Eu já jogava antes E vou continuar jogando sim Eu sou professora De inglês e português E eu tenho alunos No mundo inteiro Então falo muito Sobre Board Games Na aula E aí eu chego Pra um aluno Que tá na Austrália Ou no Japão E eu falo Vamos aqui No Board Game Arena Conhecer esse jogo E aí eu explico E eles se apaixonam E descobrem que o mundo Não só tem Monopoly e Risk E aí eu gosto De divulgar pra todo mundo Eu não consigo Não falar sobre Board Game Então eu divulgava Divulgo e vou continuar Divulgando online Porque é a única forma Que eu tenho de jogar Com eles Cara Isso que a gente pode chamar De doutrinação Em sala de aula É isso Isso é um absurdo Tem que acabar Com isso aí Isso é doutrinação Em sala de aula Vou doutrinar aqui Eu falo O tabuleiro de hoje Vamos lá Tabuleiro Caraca É sensacional 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 Cara Eu gosto Eu já fui mais Vou ser bem sincero Eu já fui mais assim De levar a palavra E tal Mas chega no momento Que as pessoas Já sabem o que tu faz Sim Sacou? Então tu tipo Não tem mais o que tu fazer Eu vejo muita gente Mandar mensagem pra mim Falando sobre Amigos Até no último Conselhos Lúdicos Teve um lance desse Um cara que perguntou O que que eu faria O que que eu tinha que fazer Pra trazer os irmãos Pra jogatina Eu falei Meu irmão Se teu irmão sabe Que tu já tem que jogar Tu não tem que fazer nada Cara Então A galera já sabe Eu já faço Eu sempre tô jogando Alguma coisa Desde 89 Que eu fui apresentado RPG Eu tô jogando alguma coisa RPG É Magic É Warhammer Aí vem jogo de tabuleiro Vem sempre uma coisa Menando em cima da outra Então a galera já sabe Quando eu dou aula E isso antes do canal Eu dava aula e tal Aí uma pessoa Sabe teu nome É o professor Fabrício Não sei o que Aí procurava teu Instagram Aí tava lá Fabrício Ferreira Meu Instagram pessoal Aí eu botava As fotos de jogo No ar Não tinha um after match Não tinha um canal Botava as fotos lá Eu voltava pra aula E todo mundo Caraca que foto Era aquela Daquelas paradas bonitonas Que tu botou Professor não sei o que Aí eu explica E tudo Quando eu dou aula De curso de capacitação É uma galera Que tipo Não é nova E tem gente até Que é mais velha Do que eu Porque é capacitação Na área de arquitetura E de engenharia Então tem todas as idades E todos os níveis De escolaridade O cara que tá na graduação Como o cara que tá na pós Ou no doutorado Tem aula comigo Então as pessoas Se aproximam Fala Pô Vem uma parada bonitona lá Tinha o Conan Cara Eu me lembro Quando eu joguei Conan Pela primeira vez Que eu botei foto No meu perfil pessoal Caraca Eu vi uma foto toda Do Conan Jogando com a cobra lá É do filme Que parada é aquela É RPG Já perguntou Se é RPG Eu tô se perguntando Ah um jogo de tabuleiro Onde é o Conan Tá tudo Caraca Hoje com o canal O cara que faz Esse mesmo caminho Ele chega no perfil Lá do Fabrício E vê que tem Lançado a Aftermath Aí o cara Caraca O Fabrício Fala sobre o jogo De tabuleiro E tal Não sei o que Então os caras Já sabem Agora o que eu faço É quando uma pessoa Se manifesta Eu vou lá E ajudo Ah não Não sei o que Tem a loja Tal Mas acho muito Mas era essa tua iniciativa De levar a palavra A todos os cantos do mundo E uma coisa que é curiosa Que eu queria que você me respondesse Quando tu conversas Com um aluno Desse teu Da Austrália Do Japão Eles ficam surpresos Com esse mundo Ou é uma coisa mais Mais tranquila De ver Normalmente eles Ficam surpresos Estranham Fala assim Outros jogos Eles estranham Assim Aí eu falo Não existe Outro mundo E aí Alguns mostram interesse Eu já descobri Aluno que também Tinha coleção de Born in King Também Foi bem legal A gente começou A conversar sobre isso Tem aluno que quer Jogar comigo Mas tem aluno que Não Legal Show Aconteceu comigo Foi no meio do ano passado As duas últimas vezes Que eu tive chefe Foi quando eu trabalhei Num órgão público Aqui do Rio de Janeiro Foi meu gerente De fiscalização de obra E meu gerente De projetos Eles foram demitidos Dessa empresa Com o novo governo Que entrou Deu um bafafá absurdo A água do Rio de Janeiro Deu merda Porque Nesse pacote Que eles foram mandados embora Foram mandados embora Também os caras Que faziam análise da água Então dos 20 engenheiros De análise de água Que tinham Ficaram 4 Então era óbvio Que não tinha como dar conta A água do Rio Ficou imbebível Durante quase um mês e meio A gente tendo que comprar água Agora voltou ao normal Mas a gente ficou um mês e meio Tendo que comprar água Aí eles estavam conversando comigo Isso Construção civil Arquitetura Trocando ideia Não sei o que Aí numa sexta-feira Isso foi em Niterói Rapazes de Niterói Sabem onde eu estou falando Ali Em Caraí Naquela rua Que tem um monte de paradinha Ali atrás Um monte de barzinho E tal Eles falaram Pô, vai embora não Vamos tomar paradinha E tomou Fui, estamos lá Tomamos caipirinha Cerveja e tal Aí eu fui falar Sobre os nossos tabuleiros Sobre esse meu projeto Paralelo Que eu falei Em 2016 Quando eu fiquei desempregado Eu fui ocupar a mente Fiz um canal Aí cara Isso é sacanagem Esse cara que foi meu gerente Que é um grande amigo meu Hoje em dia O cara falou Fabrício Eu já viajei Para mais de 25 lugares No mundo Ele tem aquele quadro Na casa dele Que ele marca Para onde ele já viajou Todo pintado A parada Aí virou para mim E falou Caraca Eu nunca tinha ouvido Falar sobre isso Aonde que essa parada está Sacou Caraca Rafa deu o tweet prime Obrigado cara Aí Eu fiquei assim Caraca Realmente É um nicho absurdo Porque o cara Ele tem um nível superior O cara viajou Mais de 25 países Já foi para todos os continentes O cara já foi para todos os continentes E o cara nunca tinha ouvido falar Sim Eu tenho muito isso Eu fiquei mais surta Pode falar Não fala aí Eu fiquei mais surpresa Com o meu aluno da Alemanha Eu falei assim Você está na Alemanha Quantos jogos Aí ele Ah só Só tem o Catan Só Porque o Catan É tipo a bola de futebol aqui A criança lá nasce E ganha o Catan Já Vem do supermercado lá É Lá Lá a criança nasce E ganha o Catanzinho Para a criancinha lá Sim Não mas aí eu falei com ele Falei sobre jogos Aí ele veio para o Brasil Trouxe uns jogos para mim Aí já Caraca Não vale nada Cara Olha só Cara Sempre que o aluno Vem para o Brasil Eu falo Cabe um jogo de tabuleiro Na sua mala Caraca É isso aí Mano É isso aí Sensacional Sensacional Ótima atitude da Ana Tá vendo Vamos A Ana Próximo aluno que vier Vamos ver se a mala dele é maior É isso aí Vamos ver se é uma paradinha Ou não Tá Gustavão E aí Cara Eu acho que depois dessa Com certeza Eu devo continuar jogando No Board Game Arena Por uns Dois motivos O primeiro deles é pelo acervo que tem lá Então você tem jogos aí que Eu pelo menos aqui Não vou ter acesso tão cedo Você tem jogos que são mais caros se você for importar Então é bacana que você pode aprender a jogar ali Antes de comprar De fazer uma loucura aí Gastar com imposto aí Com frete e tudo mais Como é o caso Eu falei O The Year of the Dragon Eu não tenho acesso fácil aqui em São Paulo Pelo menos os brothers que eu conheço não tem Os brothers que eu conheço que tem moram longe Então eu acabo não tendo acesso a um jogo como esse Então pelo Board Game Arena Eu vou poder aprender a jogar lá E experimentar Se eu curtir Quem sabe A gente faz um esquema aí Tipo a Ana aí Ver se alguém a gente traz aí pro Brasil E o segundo motivo é justamente Poder jogar com pessoas que normalmente eu não posso jogar Por exemplo, meu irmão que mora fora Ele Quando ele saiu daqui do Brasil Ele tava começando a entrar no mesmo mundo que eu De jogo de tabuleiro A gente desde criança jogava Magic junto Ele começou no Magic com 6 anos E eu com 10 E a gente jogava Magic tipo todo santo dia Isso por uns 10 anos Até um pouco mais Porque eu acabei jogando na escola Na faculdade Aí depois que eu percebi que o negócio tava ficando muito pay to win Pro meu gosto Eu acabei desistindo E aí Acabei, né Vindo pros jogos de tabuleiro E com ele eu vou poder jogar Tipo, ele tá super empolgado Ele já tava procurando alguns jogos Essa semana pra gente jogar E é provável que sábado aí A gente Joga um Catanzinho lá Que é um dos jogos que ele mais gostou Que ele acabou experimentando aqui, né E acho que é mais esses motivos É jogar jogos que eu não tenho acesso E jogar jogos com pessoas que eu não posso Até que o Fabrício aí, né Do tá no Rio de Janeiro A gente pode jogar, né O Fabrício pode abrir mesa de vários jogos O Board Game Arena tem que aproveitar, né Fabrício? Sim, cara Eu vou ser bem sincero com vocês, cara O Board Game Arena Já faz parte da minha tradição Eu jogava mais ele ano passado Porque eu tava com um notebook Que só tava pra jogar nele Hoje eu tô com uma paradinha mais arrumadinha aqui Mais bacaninha Que me facilita jogar outras coisas Jogar também as versões digitais mais pesadas Mas eu vou jogar E muito nessa torrinha de pensamento Eu nunca vou ter como Comprar um Enderior of the Dragon Não vou ter como comprar Então vai ser lá que eu vou ter essa experiência De conhecer o jogo e poder jogar Você tem uma gama Cara, nesse plano Vocês só tão vendo a minha cama E o meu armário aqui atrás Mas no plano que eu gravo o canal Vocês veem a quantidade de jogo Que tem aqui atrás, cara Sacou? Tem um jogo empilhado Do jeito que não dá Então Chega num ponto Que eu não tenho mais espaço físico Pra poder fazer isso Hoje Chegou o Pega em Seja Da Paper Games Que é uma caixinha menor Mas se chegasse um jogo Com uma caixa maior Eu já teria mais problemas aqui Não estou reclamando desse problema É um problema que eu quero ter Só que Tipo assim, cara É complicado você conseguir administrar isso tudo Você tem um monte Você vai ter uma ludoteca gigante Não dá Não dá pra ter tudo que você quer E eu gosto muito também de testar Porque Às vezes Tem um jogo que é difícil de conseguir Ou também Tem um jogo que eu quero testar Vendo Se eu vou gostar ou não Teve jogo essa semana Que eu testei Que eu Estava no meu carrinho Eu testei Não gostei o suficiente Tirei do carrinho E teve jogo que eu Joguei Gostei E já foi pro meu carrinho Eu comprei essa semana Ajuda muito pra testar Dar uma opinião final Murilão Diz aí Cara, acho que eu vou continuar assim É bem o mesmo lance É testar os jogos Cara, é que Eu gosto muito de aprender jogos Mas não tem como ficar comprando jogos direto Aí, cara Vê um jogo novo lá Que o pessoal fala assim Gosto de ir lá Ler o manual Ou ver vídeo na internet Procuro na internet Tem o vídeo lá Dá uma olhada Cara, eu gosto muito de aprender jogo Eu com certeza Vou continuar aprendendo jogo Porque tem hora de guardar ainda Sim É, acaba vendo esse menu Degustação, né Pra gente poder Ver o que tá acontecendo Cara, o pessoal que eu jogo ali O pessoal falou depois Cara, normalmente joga Through the Age Dá tipo umas 5 horas de jogo Cara, no Board Game Arena Deu menos de 3 horas 2 horas e 50 ali Cara, o pessoal falou Nunca mais vamos jogar o físico Não, aí eu pensei Não, como assim, cara O físico é legal também, cara Mas, cara O Board Game Ele faz tudo Ele calcula tudo pra ti Ele repõe as cartas pra ti Aquele lance lá Da corrupção, né Não sei o que Vai pra lá Quantos tem pra cá Aquela continha do Through the Age Tu tem que fazer toda hora É muito chata E nas versões digitais Ele faz isso muito rápido Sim É verdade Eu tenho um brother meu Que tem esse mesmo pensamento Que tu falou Que esse teu brother falou aí Que é o Márcio Que joga com a gente na Fiel Ele virou pra mim E falou Fabrício Caraca, agora Pra jogar a versão física Do Through the Age Vai ter tipo assim Tem que ser uma parada Muito especial Pra gente poder jogar Porque fazer o setup Ficar passando as cartas E tal As versões digitais Elas agilizam tanto O processo Que eu não sei Se eu vou jogar a versão física De novo Eu acho Muito radical Também acho Sacou? Eu vou jogar Obviamente que eu vou jogar Mas é fato Que eu vou preferir jogar A versão digital Até pra aprender mais Pra ficar mais ligado No jogo Vai ficar mais Até as vezes O pessoal não consegue Ah, naquele dia de jogo Alguém não pode vir Ou até Por exemplo Esse meu amigo aqui Ele mora Ele trabalha comigo Ele mora muito mais longe Que eu Então pra ele se encontrar Pra gente jogar É difícil Online Board game online É bem mais fácil Pra jogar E eu queria até comentar É Você só estava falando Do cara que viajou um monte Não conhecia board game E tal Eu lembrei de mim Cara Eu fiz uma viagem Acho que foi em 2016 2017 Fui pra Londres Beleza, cara Eu não conhecia O jogo de tabuleiro Entrei numa loja Mas eu sempre fui De jogar De jogo de computador E série Não sei o que Entrei numa loja Assim Um monte de boneco Legal Não sei o que Desci no underground Da loja lá Aí cara Nossa Um monte de caixa Assim Nossa Que bonita Essas caixas Eu peguei De volta E subi É Eu gravei um vídeo Disso Eu descendo Na loja Assim Eu tenho esse vídeo Assim Cara Olha os jogos Que tinha lá Eu estive tão perto E não sabia qual era É Quem nunca Quebrar Cara Eu tive Esse mesmo esquema Que você Em Las Vegas Só que eu já fui Ciente Foi Quando eu fiz A maior compra Que eu fiz De jogos de tabuleiro Foi quando eu fiz Essa viagem Para Las Vegas Em 2012 Eu trouxe Cara Eu trouxe Uma mala gigante Da Náutica Um monte De caixa Dentro O cara Da alfândega Eu não sabia O que que era Eu falei Que era Jogo de tabuleiro Ele é papelão Isso aqui Ou é Como vai agora Foi exatamente Isso que ele falou Mas como é que aconteceu É É a Little Shop of Magic Uma loja em Las Vegas Que eu gosto muito Porque o dono Da loja Ele é Ele foi sargento Da guerra do Iraque Ele foi militar Então a loja dele Tem um monte De insumos De imposto E sai mais barato Comprar Então eu vou Na loja dele Era uma loja Com espaço maneiríssimo E eu tenho Essa foto hoje Que a minha ex-namorada Na época tirou Que sou eu De frente Para uma estante Gigantesca E não sabendo O que pegar Não sabendo O que pegar Aí cara Eu vejo essa foto Dá um desespero absurdo Porque Tinha um Qual é aquele jogo De navio Da Games Workshop Tem um jogo De navio Da Games Workshop Que é baseado No universo Do Warhammer Fantasy Esse jogo É mega raro É difícil De encontrar ele É um tabuleiro Que são Você e cada um Tem a sua esquadra E sai na porrada Com os outros Aí tem o navio Dos orques Que arremessa A orque Pelo canhão No navio do outro Tem os navios Dos elfos Que são mais rápidos E tal Cheio de sacanagem A parada E eu não peguei o jogo Eu não trouxe o jogo O jogo estava ali Na minha mão E eu não consegui pegar Sacou? Então tipo assim Eu fico vendo Cara Eu fico assim Ai meu Deus do céu Você via vários jogos Que você podia ter Esticado a mão E trazido Mas não rolou Então isso rola Isso vai rolar E tu deve se ruer Nesse vídeo todo Porque ainda mais Que devia ter Uma parada absurda Aí eu pensei Cara Eu devia ter gravado Mais devagar Daí eu conseguia Ver todos os momentos Cara Passei bem rápido Tá ligado Mas daí Essa A última vez Que eu fui Eu trouxe Pelo menos É o Grande Big Box Aí sim O Grande Big Box Eu tenho Meu queridão Não vendo por nada Spoiler aí Tá no top 10 Pronto Pra gente poder terminar A última rodada aqui Da gente conversando hoje O que que vocês acham Que vai acontecer Com o hobby Depois que tudo isso Que a gente tá passando Porque por exemplo A gente falou aqui Sobre jogar online E tal Imagina só Se todo mundo chegar agora E falar Não O online Me mata A minha vontade De jogar Board ganha arena Resolve minha situação Sacou? Se todo mundo pensar isso Como é que a gente vai Pra loja Como é que a gente vai Comprar os jogos Nas editoras Então eu queria saber De vocês aí O que que vocês Pensam Com relação a isso Como é que vai ficar O mercado depois disso Uma Eu tenho sempre Uma dúvida Acho que até já comentei Com a Renata Que a Renata Que é minha esposa É No board game arena O lance de licença Não tem licença Ou as empresas Disponibilizam licença Ou não existe isso Pra jogo Cara O que parece É muito parecido Com o board game geek O board game geek As editoras Doam coisas Pro board game geek Usar na loja deles Pra ganhar uma grana Pra tipo Pagar o que eles gastam Pra manter Porque pra mim O board game geek Ele é o diário oficial Do board game Se tá lá É o que tá valendo Pra mim Sacou Tá lá Tá valendo pra mim Então eu acho que Rola muito essa parada De chegar E Passar É Dar alguma coisa A editora A editora vê isso Como promoção Cara Vai fazer promoção Do meu Do meu jogo E tal Mas realmente Eu não sei até onde vai Esse amorzinho Não Sacou Essa liberação Pra poder fazer a coisa Fala aí Ana O que você acha Que vai rolar Eu acho que Não vai parar De ter o pessoalmente Eu acho que na verdade Vai até aumentar Porque se uma coisa Eu percebi Nessa quarentena É a importância Do contato pessoal E muitas pessoas Também estão assim Eu trabalho online Sempre trabalhei A minha rotina Não mudou Eu sou uma pessoa caseira Mas eu não vejo A hora de sair de casa Eu quero abraçar Todo mundo Eu quero tocar Eu quero jogar o mico Eu quero empurrar Eu quero jogar a mesa Pra cima Sabe assim Então eu acho que Como eu Muitos meus amigos Estão também querendo Eu quero rir Tocar no meu amigo Quero pegar o mico Fazer uma dancinha com ele Eu acho que as pessoas Também querem isso E vão querer jogar mais Sair Pra conversar Comer, beber Jogar Então eu acho que Isso vai aumentar mais Eu acho que Vai aumentar realmente Não vai parar Eu tô muito nessa vibe aí Cara Eu não vejo a hora De acabar isso tudo Que eu vou Porra Vou ficar na estante Vou comer Todos os salgadinhos Que tiver lá Vou pra GOB Pra comer todas as Palavras que a GOB faz Mas enfim Acho que isso aí Vai ser o caminho também Fala aí Gustavão Olha eu acho que Assim que terminar Tudo isso A galera já vai estar louca Pra testar os jogos Que estão lançando agora Não só aqui no Brasil Mas no mundo Não parou né Se a gente pode ver Pelo Kickstarter Do Frosthaven Que já tá com 5 milhões em um dia Então assim A galera que comprou O Frosthaven Quer jogar o Frosthaven Então né A gente com certeza Aí o pessoal Vai tá Bem animado Vai entrar logo logo Aí parece que vai ter Um outro Kickstarter Da Simón Da Kumini Que é o Anki Gods of Egypt Então assim A galera já tá pensando No meio do ano No ano que vem já Dos jogos né Então parar Ou diminuir Eu acho que não Eu acho que o Board Game Arena Vai ser uma fase Pra muita gente Ele vai ser uma ferramenta Auxiliar Pra muita gente Como pra mim Agora ele já se tornou Uma ferramenta auxiliar Uma plataforma paralela Pra eu poder jogar Sei lá De domingo à noite Que eu não posso reunir A galera aqui em casa Mas de sexta à noite Que eu posso trazer O pessoal aqui pra jogar Ou num sábado à tarde Vai continuar igual Eu acho que a experiência Tátil do Board Game Ela é insubstituível Não tem nada online Pra mim Que vai substituir isso né Eu já joguei muito online Antes de começar Os jogos de tabuleiro Eu até joguei Magic online E me faltava A sensação De ter aquela carta Abrir o Buster Ver aquela carta E ser tipo Caraca Tirei Vira a mana Gastei quantos reais Então assim Eu acho que Não vai mudar Eu acho que Ainda é provável Que como eu falei Logo que Falar assim Acabou a quarentena As coisas já estão estáveis A galera vai bombar Você vai ver Essas luderias bombando A galera chamando Pra jogar Vai ser uma euforia Cara E o cheiro Da carta de Magic O cheiro Aquela mint Ali na mint Meu irmão Eu quero Eu quero Um perfume Com cheiro da carta de Magic Cara Que bom jogo Meu Deus Cara Irmão Aquele cheirinho Cara Eu sou Eu vou ser bem sincero Eu sou Dependente químico de Magic Eu tenho que ficar realmente afastado Nossa E o Magic Arena me quebrou Porque eu jogo Magic Todo dia agora Cara Eu 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 Terminei a escola técnica Aí Fiz estágio E tal Quando acabou o estágio Da escola técnica Eu fui fazer Até me pediram uma vez Um programa sobre Minha carreira no Magic Mas Não sei quando vai ter isso Mas o que acontece Antes de eu ir pra Eu fui fazer pra vestibular Pra faculdade Foram dois anos De faculdade De ir pra vestibular E Durante esses dois anos Por isso que eu não passei Pra Universidade Federal Porque era médica Era academia de manhã Olha só que Que vida fitness Academia de manhã Médica de tarde E ir pra vestibular à noite Meu irmão Caraca Era tipo assim Caraca Meu irmão Era muito Era focadaço Então Opa Boi radioativo Mais um subzinho Pro Aftermath Pô Tá dando Tá dando Tá funcionando bem A live hoje Muito obrigado aí Meu compadre Aí olha só Eu 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 disputei Qualify Pro Tour Fazia Jogava sério mesmo A parada Só que eu cheguei Em 98 Mais ou mais ou menos Em 98 Em 99 Quando eu comecei a trabalhar Eu já tava na faculdade Fazia faculdade a noite Trabalhava o dia inteiro E trabalhava na área Porque como eu era técnico Edificações Eu consegui trabalhar na área Cara eu tive que me afastar Do médico Porque eu ia ter que Abrir mão de alguma coisa Pra continuar mantendo o médico Porque pra jogar No nível que eu jogava Não dava pra jogar Só sábado Sacou? Só sábado e domingo Não dava Pra manter o nível de jogo Que eu tinha Não dava Então eu acabei Me afastando Mesmo Me afastando mesmo A sorte que veio Warhammer Aí o Warhammer Outra parada O Warhammer Pintar miniatura Jogava lá Partidinha E tal Era uma outra pegada Mas isso aí mudou Mas eu ficava assim Cara Olhava boosters Com o Warhammer De Magic Nas lojas Ficava Tensasso Aquele cara Se eu pegar Fudeu Aí eu fui No churrasco E o cara Tava com o deck De commander Do Magic Aí o cara Conseguiu E falou Não Tu gasta só 100 reais Que o deck Já vem pronto E competitivo Ah não Não vou cair nessa Júnior Não vou Não vou Eu ignorei Maluco Veio o Magic Arena E me quebrou O Magic Arena Porque o que que acontece No Magic Arena Tu pode jogar de graça Joguei de graça Quando veio assim Olha só 50 dólares Você compra Uma caixa de booster Inteira Eu porra A caixa de booster É cara É cara É um dinheirinho Você gasta quase 300 pratos ali 50 dólares Dá 220 O que que é 220 Eu dava 180 Na época Por aí Ah o que que é isso Porra 180 É dois outbacks Que eu não vou Tranquilo Vou comprar Cara eu to feliz Pra caramba Existe pior gente Pior que eu Cara Aí o que acontece Hoje no Magic Arena Eu não compro mais nada Porque eu tenho Tantas cartas Coringas Que é uma prada maneira Do Magic Arena Que você pode trocar Essas cartas coringas Pra montar o deck Que você quiser Então não tem necessidade De eu comprar Mais Mas porra No início Maluco Aí eu tive Se eu não fosse Se eu não fosse Se eu tivesse Com o emprego bombando Com o trabalho bombando direto Eu teria comprado muito mais Eu tinha que me controlar Por causa das coisas Acontecendo Mas Murilão Vamos lá Pra tu poder fechar Aí a tua parte A pergunta é Se o pessoal Você vai voltar a jogar E tal O que que você O que que você Acha que vai acontecer Quando tudo isso passar Como é que o mercado Vai reagir Cara Do jeito que o pessoal Da Aftermath Tá comprando O jogo de tabuleiro Com certeza o pessoal Vai querer se reunir Cara É zacada pra cá É zacada pra lá Isaac Virou verbo Virou verbo Zacada Com certeza o pessoal Vai querer jogar Jogar fisicamente Porque até Cara Tem um monte de lojas Estão fazendo promoção O pessoal até Tá aproveitando Esse momento Até pra comprar jogos E cara Com certeza Nada melhor do que Botar a mesa Reunir com a galera Abrir aquela cerveja Conversar com todo mundo É muito bom ouvir E é bom que a gente Não combinou isso antes Isso do partido De todos vocês Mas eu sempre sou Esse cara Do sair de casa É uma coisa Que eu falo absurdamente Que a gente O jogo de tabuleiro É uma ferramenta De interação social A galera tem que entender Que ela foi feita Pra isso Pra interagir socialmente Não tenho nada contra Jogar solo Cada um faz o que quiser Da sua vida Só que eu sou um cara Que fomenta essa parada Então eu vou muito nessa linha A galera vai ficar Tão reprimida Que nem uma amiga minha Falou Meu irmão Vai ter que ter um outro carnaval Quando acabar essa parada toda Pra todo mundo se ver de novo Festejar Fazer um outro carnaval Sabe o que é? Tem que ter um outro carnaval Aí cara Pra gente poder fazer Isso tudo Mas que bom Que vocês também É Pensam desse jeito Que a gente vai O mercado vai Vai se realinhar Pode ter Lojas E espaços Que possam passar Por algum problema Financeiro De ter que se Readequar ao mercado Porque Eu sou amigo De donos de loja Aqui no Rio de Janeiro O pessoal da GOB Inclusive no churrasco Que eu joguei médica No churrasco Que foi aniversário De um dos donos Da Game of Boards O Lucas da Estante É muito meu brother O Duda da Redbox Também é muito meu brother E tipo assim Tem que ter outras coisas Assim seu jogo de tabuleiro O jogo de tabuleiro É uma parada que Não paga uma loja Não paga A margem de jogo de tabuleiro É de 30% De lucro Você não consegue Ganhar dinheiro E pagar as coisas Vendendo seu jogo de tabuleiro Então as lojas precisam Das pessoas que vão lá Que bebem Que comem Isso é um recado Que também tenho dado Pra galera Tem gente que vai Pra loja Passa o dia inteiro Na loja E não gasta um centavo Teve um espaço Aqui no Rio de Janeiro Cara, qual o nome do espaço? Barzinga Barzinga Um bar no centro Do Rio de Janeiro Que inaugurou Com um visual Mineríssimo Tinha um island gigante Na parada Bem tematicão Os caras faliram Os caras fecharam Os caras fecharam Porque os caras faziam Um evento durante a semana Lá Happy Hour Que era tipo Quiz Alguma coisa dessa Tinha uma galera Que ficava Quatro horas Lá dentro Sem tomar Um refrigerante O cara Ficava Quatro horas Lá dentro E saia com a comanda Zerada Então isso é complicado Isso é uma parada Que quebra mais o mercado Do que A gente não ter Uma reação Após essa pandemia Toda Beleza? Bem Vocês querem fazer Algum tipo de comentário Galera que está no chat Quer fazer alguma pergunta Para o pessoal Que está aí Ó Temos pessoas de Maceió São Bernardo do Campo E Florianópolis Hein? Enfim Queria muito agradecer vocês Pela participação De verdade Pelo teste Que a gente fez aqui Desse piloto Que está nascendo Do Aftermath Que é essa formatação De programa Que a gente quer fazer Com vários outros assuntos Bater vários papos Bacanas por aqui Tá bom? Queria agradecer Querida Ana Brother Gustavão E Brother Murilo Muito obrigado aí Pela moral Pelo apoio Beleza? Todo mundo que está assistindo aí Vamos jogar No BGA Então por enquanto É Se adicione no BGA Vamos todo mundo Fazer um mesão lá De saboteir Para todo mundo Sair na porrada virtualmente Todo mundo se odiar Sacou? Eu vou tentar jogar Um Kingdom Death Via Zoom Show de bola O Kingdom Death O Kingdom Death Já é pequeno Via Zoom Vai ser maneiro agora Agora vai conseguir Foi o From Karat Obrigado From Pela pergunta aí Bem gente Muito obrigado Por vocês participarem aí E fiquem tranquilos Que sempre que a gente For criar mais conteúdo Eu espero poder contar com vocês Beleza? Sim Valeu gente Obrigado Tchau Então rapaziada É isso Esse é um novo formato Que está sendo criado No Aftermath É só uma ideia De a gente poder Bater papo com a galera E Deixa eu mudar aqui Deixa eu Botar na outra tela Que essa Eita porra Essa tela aqui não está maneira não Essa aqui está melhor Bem essa aqui está melhor Então isso aqui Então rapaziada Esse é o novo formato Que a gente está tentando Fazer trazer para o Aftermath Esse bate papo com a galera E a gente poder conversar com gente De todos os lugares do Brasil E entender como é que funciona O Jorge de Tabuleiro Em cada região Tranquilo? A gente vai parando por aqui Mas amanhã tem Fiel Online Provavelmente a gente vai jogar Um True the Ages Então fica ligado aí Para acompanhar a gente Viu qual é? Dá aquela moral Se liga no YouTube Vai ter vídeo no YouTube Todos os dias de abril Tranquilo? Rapaziada Beijão Forte abraço Tamo junto Até mais aí Tchau 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 Tchau